Agora o golfe, o golfista João Brito da Ilha de São Vicente foi o grande vencedor da primeira edição do Open Independence Cup que aconteceu na Ilha do Sal e reuniu 48 jogadores, todos nacionais dos 17 aos 81 anos. Este torneio veio provar definitivamente que a modalidade centenária introduzida em São Vicente pelos ingleses continua viva e vibrante. Sobretudo agora que a Ilha do Sal reiúne todas as condições para receber grandes provas do género. O presidente da Câmara do Sal, Júlio Lopes, classificou o torneio como um marco histórico. Opinião também partilhada pelo presidente da Associação de Golfo do Sal, Luís Rocha. Fez história no princípio do século, quando os ingleses trouxeram o golfe para Cabo Verde e agora a Ilha do Sal está a fazer história com o primeiro Open na área do golfe, aqui num campo relevante, relevante natural. Significa que de facto é um feito de grande relevância para a Ilha do Sal e para Cabo Verde. Este Open serviu-nos como um despertar para dizer que Cabo Verde tem golfe, para não dizer pessoas e para dizer mundo inteiro que Cabo Verde não tem golfe. Nós também fazemos tudo para que o golfe seja um desporto massificado. Há uma ideia que jogar golfe, pessoas que têm algum posse, mas na Cabo Verde isso é o que está a acontecer. Na modalidade de Close to the Pin, ou mais perto do buraco, o vencedor foi Humberto Bento e a taça de Best Score foi para Agnello Moraes, São Vicente. Na classificação geral, terceiro lugar para Amadeus Juf com 151 pancadas. Em segundo lugar, Agnello Moraes com marca de 148 pancadas. E João Brito conseguiu fazer 73 pancadas na primeira volta e 73 na segunda, no total 146. E foi o grande vencedor do torneio. Gabriel Delgado, o coordenador da organização, garante que o Independence Cup é para continuar e há que abrir portas à internacionalização. Estamos a organizar esse torneio como uma marca da Ilha do Sal, que o Independence Cup a ideia é ter anualmente, por ocasião da independência, e despertou grande interesse, jogadores da Praia, de São Vicente, daqui do Sal, da Boa Vista. Só tivemos lugar para 48 jogadores. Se houvesse lugar para acolher 60 ou 70, teríamos 60 ou 70 jogadores. O golfe está vivo em Cabo Verde. Vamos continuar a desenvolver essa parceria, essas relações entre o Clube de Ténis e Golfe da Praia, o Clube de Golfe de São Vicente e a Associação de Golfe do Sal, trabalhar para chegarmos um dia à Federação Cabo Verdeana de Golfe, que é uma necessidade que se faz sentir. A anfitriã do evento, Paula Mariani, diz que é um sonho realizado ver o circuito cheio de golfistas cabo-verdeanos dos 18 aos 81 anos de idade. A felicidade é imensa. Hoje é nosso campo, que tanto não esperava para poder realizar. Cheio de crioulo, foi uma emoção única. Nunca... é o que eu não estava a esperar há 20 anos, praticamente. Minha intenção no próximo ano é poder ter também uma equipa de mulheres e juniors, que lá é nosso foco, para chegar a ter também jogadores de fora, estrangeiros. A primeira edição do Sal Independence Cup em Golfe foi considerado um caso de sucesso e o repto já foi lançado para transformar o evento num torneio internacional por altura das comemorações dos 50 anos da independência de Cabo Verde. Música Música